Que horas são prata? 7 horas e 51 minutos em instantes a gente vai falar sobre uma novidade trazida pela Secretaria Municipal de Saúde que diminuiu em mais de 98% a transferência de pessoas vítimas de quaisquer ferimentos no circuito da avenida para os hospitais. Os hospitais já andam super sobrecarregados, né? Então aí a Secretaria Municipal fez esse serviço até cirurgias ortopédicas, fixação de dentes, de mandíbula, por causa das brigas, né? Das agressões que muitos bobos vão para o carnaval só para brigar. Enfim, muitas dessas cirurgias e desses atendimentos puderam ser feitos no próprio circuito, em postos. Eles disponibilizaram três motolâncias. Em instantes eu falo mais com o secretário ao vivo, que é melhor, não é não, Catarina Matos? Minha filha, você fala demais, Daniela Prata. Chame logo o Vinícius Cunha para saber o que está acontecendo lá com os cordeiros. Então, Vinícius, o que é que os cordeiros estão pedindo aí em Ondina? Olha, Daniela, eles estão reunidos aqui nesta praça pedindo o pagamento dos serviços realizados durante os dias de carnaval. Inicialmente, eles tiveram a informação que receberiam o pagamento. Agora, no início da manhã de hoje, em quarta-feira, assim que acabasse o desfile dos blocos. Mas ao chegar aqui no local, foram informados que esse dinheiro não seria pago hoje, que só seria pago quinta ou sexta-feira. E também, alguns cordeiros denunciaram que inicialmente o bloco informou que iria pagar quarenta reais pelo serviço, mas aqui eles foram surpreendidos com o valor de trinta reais. Então, o grupo está aqui reunido, esperando aí o pagamento. O pessoal aqui, muitos deles, a gente pode ver nas imagens do nosso telegrafista, Jorge Luiz, cansado depois de uma noite inteira de trabalho. Muitos que estão deitados aqui em qualquer canto, esperando aí o pagamento desse serviço realizado durante os dias de carnaval. Algum deles, eu conversei com um deles daqui agora há pouco, que me informou que, inclusive, não tem nem dinheiro pra retornar pra casa, Daniela. E está esperando aí o pagamento desse valor, dessa diária aí, de serviço prestado durante o carnaval. Bom, o Vinícius Cunha falando ao vivo, às sete horas e cinquenta e dois minutos, do bairro de Undina, na Orla de Salvador, dos principais circuitos do carnaval. Esse pessoal que você vê nas imagens, vamos estabelecer um áudio mais claro para os nossos telespectadores, Catarina. Então, o que você vê nas imagens são os cordeiros. Os cordeiros são aquelas pessoas que protegem os foliões dos blocos. Eles que seguram as cordas dos blocos, obviamente, para dar segurança e mobilidade para o folião que compra o seu abadá. O que é que eles estão pedindo? Segundo as informações do repórter Vinícius Cunha, que está ao vivo no local, com o nosso link móvel, esses cordeiros estão pedindo pagamento, que teria sido acertado porque eles receberiam dinheiro hoje. Aí foram dizer para eles que eles só recebem na quinta ou na sexta-feira. Vale lembrar ao pessoal dos blocos de carnaval, será que o pessoal dos blocos de carnaval já recebeu direitinho o pagamento dos abadás? Isso é gente que trabalha, sabe para quê, meu povo? Às vezes para comprar um botijão de gás. Você sabe disso? Eles vão se sujeitar a participar desse trabalho. São 50 mil cordeiros, segundo informações iniciais aqui, não há um dado relativo a eles fechado, mas são mais ou menos 50 mil cordeiros entre homens, mulheres, idosos. É gente que necessita. Muitos desempregados precisam desse pagamento. E parece que a novela do pagamento dos cordeiros se repete no carnaval de 2011. Eles viram a nossa equipe de reportagem e estão protestando ao vivo. Ô Vinícius, pergunte a esse pessoal aí, o que é que eles recebem para comer por cada dia de serviço trabalhado? Eles recebem 30 reais, eu sei que recebem luvas e o que mais? Olha, eles estão aqui reclamando, eles recebem, segundo consta aí no termo de ajustamento de conduta, eles têm que receber proteção auricular, alimentação durante o percurso, além de luva para fazer o serviço. Mas a maior queixa desse grupo aqui é por conta do não pagamento aí das diárias de carnaval prestados durante a festa e também da redução do valor. Inicialmente os blocos teriam oferecido um determinado valor e ao chegar aqui eles foram surpreendidos com outro. Eu vou conversar com uma delas, com uma cordeira que está aqui. Bom dia, qual o nome da senhora? Bom dia, Yara. Bom dia, Yara. Qual a reclamação de vocês? A minha reclamação é que eles chamam a gente para trabalhar, quando a gente vai, eles aceitam na hora do pagamento. É, quarenta, né, quarenta e cinco, aí muda para trinta, como é assim mesmo. Trinta reais e aí quarenta, olha no papel, tem trinta. E esse valor só é informado quando vocês acabaram o trabalho. Já acabou o trabalho, é. E eu briguei aí já por isso, eu quero o meu dinheiro, que a gente trabalha ali. Falou, ah, se não sair todo mundo, eu vou pagar a gente, a cerveira está errado. Acho que dobrou de trabalho, está um dia todo, a noite toda, dois rios, cobrando, trabalhando, sem nada de hoje, cadê nosso dinheiro?